Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas opções de penteados estilosos e lindos e práticos, rápidos de fazer pra você ir pro trabalho, pra escola, pra onde você quiser na verdade né? Ir pro trabalho ou pra escola sempre de rabo preso ou sempre de cabelo solto, assim sem fazer nada, é muito sem graça É bom a gente dar uma animada no nosso cabelo, ele faz parte do nosso look assim É como se cada dia você vestisse ele com uma roupa diferente, então tipo, olha que máximo E esses são alguns penteados rápidos e fáceis de fazer e que eu sou apaixonada por todos eles E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também, então continue assistindo o vídeo pra ver como faz Na parte da frente, divida o cabelo um pouco de lado e atrás divida no meio, não precisa ficar perfeito Pegue a metade do cabelo e enrole para formar um pequeno coque, depois prenda com grampos Pegue a outra metade do cabelo e apenas enrole envolvendo o coque que nós fizemos e coloque mais grampos Se quiser, passe um spray fixador Com o resto do cabelo, faça uma trança e depois vá puxando e abrindo com os dedos para dar mais volume Depois é só passar a trança por cima do coque e prender com grampos Separe uma mecha de lado e faça uma trança Atrás, divida no meio e faça um coque prendendo com grampos Pegue a outra metade e apenas envolva o coque e segure com grampos Abra um pouco a trança para dar mais volume e passe a trança por debaixo do coque e finalize prendendo com mais grampos Se quiser, aplique um pouco de spray fixador É muito fácil de fazer e é uma gracinha, combina com qualquer look, com qualquer ocasião Separe duas mechas na frente e faça uma trança espinha de peixe Basta dividir o cabelo em duas partes e pegar um pouco de cabelo da parte direita e passar para a esquerda Em seguida, pegar a parte esquerda e levar até a direita Continue até chegar na metade do cabelo E faça a mesma coisa do outro lado Se quiser, faça uma trança comum que também vai ficar bem bonito Depois que você ficar com cara de índio, abra de leve a trança para dar mais volume E passe as duas para a parte de trás Amarre com um elástico de silicone Se tiver a mão mais firme, segure as tranças com uma mão E com a outra puxe os elásticos das tranças Para depois sim, colocar apenas um elástico É um pouco mais complicado, mas fica com um efeito muito legal Põe todo o seu cabelo para a lateral Separe uma pequena mecha mais atrás e faça uma trança Até o finalzinho do cabelo Depois passe na testa e está pronto Modelo HIP 2015 Brincadeirinha Separe mais uma mecha da frente do cabelo E junte com a da parte de trás E comece uma trança até o finalzinho do cabelo E pronto! Fica lindo para ir para a escola e é um dos meus favoritos Com esse mesmo penteado, você pode criar outro Basta fazer um rabo de cavalo de lado e fica muito fofo Ótimo para aqueles dias de calor Então, minhas fofoletes, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, vocês já sabem o que tem que fazer Roberto, o que tem que fazer, gente, eu não lembro Tem que curtir o vídeo, que isso ajuda muito a divulgar o canal A trazer mais inscritos aqui para o canal Me digam aqui nos comentários qual dos penteados vocês gostaram mais Se você ainda não é inscrito aqui no canal Não esqueça de se inscrever para ver estes e outros vídeos Que aqui, aqui o barato é louco Aqui tem vídeo para todos os gostos Meu fintão, se inscreva que eu a garanto Então é isso, pessoal Beijos açucarados e até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau